Música Nossos câmeras também registraram o talento de uma literata de Maniú Mirim. Música Ex-vocalista da banda Nazaré, professora universitária e doutora em letras, o Sala de Cultura tem o imenso prazer de receber Lídia Nazaré. Eu desço dessa solidão, espalho as coisas, volto no chão de julho. Amélo, deva-me expor a me torturar. Fotografias recortadas, em tornais de folha, ao me iludir. Música Eu vou te jogar no pão e guardar confetes. Música Eu vou te jogar no pão e guardar confetes. Música Há tantas violetas velhas, sem um colibre. Música Queria usar, quem sabe, uma camisa de esforça. Música Fala um pouquinho para nós, como foi a sua carreira aí na banda Nazaré. Bem, Matheus, por volta de 1980, mais ou menos, nós formamos uma banda lá em Mãe Mirim, a banda Nazaré. Nossa família era uma família, assim, bem grande, sabe? Meu pai gostava muito de tocar, de cantar. Já era reformado, né, pela polícia militar. E então, querendo ou não, todo mundo tinha que cantar lá em casa, né? E sobrou para mim ser também uma vocalista do grupo Nazaré. Música Tentando o mesmo tempo, que eu estou longe de casa. E nessas saílias cheias de distância, meu brownção de poucas se estragou. Música Fiz dizer do povo da rapaziada Que aquele amigo embarcou com ele Cheio de esperança e fé Já se mandou Sentado à beira do caminho Pra pedir carona Tenho falado, mulher, companheira Quem sabe lá no trópico A vida esteja a mil Cara, que meu sábado a noite Tudo é do Brasil Me disse que está em sol Na América do Sul E que nossos irmãos nos esperam No coração do Brasil Minha rede branca Meu cachorro Chegou ver com o olho no corpo Vindo no estrangeiro Porque luta é uma saudade O charme brasileiro De alguém sozinho a cismar Gente de minha rua Como eu andei distante Quando eu desapareci Ela aglomou um amante Minha normalista linda Minha normalista linda Ainda sou estudante Da vida que eu quero dar Da vida que eu quero dar Eu era como uma espécie de mascote do grupo Era assim, a mais novinha do grupo E foi um período muito bom Nós íamos em vários estados Fazíamos vários shows E assim, o tempo foi passando Até que eu comecei a fazer a faculdade E aí não deu mais para conciliar os estudos Com a música Porque são duas coisas Duas instâncias Que requerem muita disciplina Muito compromisso Muito ensaio E eu até tentei na época Conciliar as duas coisas Mas foi até o Tel que disse Olha, você vai Deixa esse negócio de música para lá Você vai cuidar dos seus estudos E assim, eu cuidei dos meus estudos Como você vê, né Estou aqui me lembrando Daquela propaganda de shampoo Que é onde a moça diz assim Ei, você se lembra da minha voz? Continua a mesma Mas os meus cabelos Quanto a diferença, né E eu aqui estou cantando As músicas do Belchior E pensando assim Ei, você se lembra de minha voz? Não é mais a mesma, né Porque os alunos levam a voz da gente Dentro do carro Sobre o treino Aceito o ouro O meu amor Só tens a ver Buscar em mim E no escritório Onde eu trabalho E fico ali Quanto mais eu motivi Diminui o meu amor Um cor corromado Quem abre os braços Sou eu Com a pátria Estou eu Abre o sol E as borboletas Que o que foi O sol 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 E as paralelas O sol E as borboletas O sol O sol O sol O sol E as borboletas Sou eu, sou eu, sou eu No corpo ovado, quem abre os braços sou eu O pacatão necessitando o mar sou eu Minha tomboleza, tu foi, ou são tuas Porém que a senhora eu acho que tu vai No corpo ovado, quem abre os braços sou eu O pacatão necessitando o mar sou eu Como a terra dessa, a juventude do meu coração Que só entende o que é cruel Ex-vocalista da banda Nazaré, que é fã do arco da MPB, Belchior, que aliás anda sumido por aí, não é Lídia? É verdade, Matheus, já na década de 80 nós costumávamos cantar algumas músicas desse aço da música popular brasileira Eu estou esperando que as canções dele sejam entendidas como a manifestação do desejo de que ele volte De que todos nós nos esforcemos para trazê-lo de volta Você aceitou o convite, né? Da produção do programa Raízes para dar essa palinha aí pra gente É, já que o Theo estava por aqui, eu pensei Bom, ele vai me ajudar mesmo, né? Então eu vou tentar Você é professora e disse que a voz não está muito boa E continua cantando? Ah, sim, Matheus Basicamente na sala de aula, sabe? Mas eu gosto de cantar assim Inclusive nós vamos chamar a nossa mascotinha Mariana Para ela cantar comigo uma música do Belchior Comentários a respeito de John Saia do meu caminho Eu prefiro andar sozinho Desde que eu decido a minha vida Só escrevo em lembranças grandes E já novo Pelos muros do país João O tempo Andou mexendo Com a gente, sim João Eu não me esqueço Oh, não Oh, não A felicidade é uma arma quente Quente Querer te Saia do meu caminho Eu prefiro andar Sozinho deixem que eu decida Minha vida Não se sente que me digam Que nada não é o que eu sou Porque bate lá meu corajão Sob a luz do teu cigarro na cama Teu rosto ruído, teu matum de ti João O tempo Vão mexendo com a gente O João Eu não me esqueço Ah não, ah não, ah não A felicidade é uma Quente 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 E nós queremos saber Onde anda esse cantor famosíssimo, Belchior Cadê você, Belchior? Estamos aguardando seu retorno O Sala de Cultura Está entrevistando A ex-vocalista da banda Nazaré Professora universitária E doutora em letras Lídia As suas considerações finais Bem Matheus Eu quero aproveitar Para deixar o meu muito obrigado Para as pessoas de casa Que estão nos assistindo E aproveito para lhes pedir Que continuem prestigiando Este programa Raízes Que valoriza A cultura de Maio Maçu E da Redondeza Eu quero aproveitar Para mandar um abraço Para os meus mais novos alunos Da FACIG E do Colégio Objetivo Na verdade Eu estava cantando para vocês O Sala de Cultura Entrevistou A ex-vocalista Banda Nazaré Lídia Continue com ela E eu vou indo Até a próxima oportunidade Parabéns professora Lídia Por esse seu talento Também na música E eu vou indo